Vamos lá Tapiraí, dia 7 de outubro, vamos renovar, vote 40, Todesco para prefeito e Zé Pires vice. É Todesco pra prefeito e Zé Pires para vice, eu quero o 40 para muito melhorar. Tapiraí, é Todesco o prefeito, um homem conhecido por sua honestidade, vai trazer mais trabalho, mais saúde, educação, então vamos mudar. É Todesco o prefeito, é 40, repito e digo, voto no 40, Todesco pra prefeito e Zé Pires vice. No dia 7 de outubro, no 40 eu vou votar, sem ter medo de errar. Turismo, educação e mais esporte para os jovens, trazendo alegria à população. Muito mais festas na cidade, vou votar na experiência e competência pra mudar. Vamos embora, tá na hora, vote Todesco pra prefeito, vamos votar e acreditar. Ah, 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 ah Vamos lá, Tapiraí. Dia 7 de outubro. Vamos renovar. Vote 40. Todesco para Prefeito e Zé Pires. O melhor ninguém viu. É no Todesco que o povo confia. Eu vou votar 40 e confirmar. Tapiraí vai dar a volta por cima. Para Prefeito, outro melhor ninguém viu. É no Todesco que o povo confia. Eu vou votar 40 e confirmar. Tapiraí vai dar a volta por cima. Para Prefeito, outro melhor ninguém viu. É no Todesco que o povo confia. Os projetos que ele faz. Alguém vara de repente. É o Todesco José Pires. Quem vai olhar pela gente? Isso pode acontecer. Tão breve e de repente. Vamos votar no 40. Que o povo fica contente. O povo está precisando de um governo competente. Que possa ir em Brasília buscar recurso pra gente. Que cuidar bem do seu povo. Que cuidar bem do seu povo. Que está ficando doente. Sou pequena, pico, tô. Melhorando a semente. É pra votar no 40 e confirmar. Todo mundo no 40, todo mundo no 40. Entra, entra e entra todo mundo no 40. Entra, entra e entra todo mundo no 40. Entra, entra e entra todo mundo no 40. Vota 40, vota 40, vota 40, vai, vai. Vota 40, vota 40, vota 40, vai, vai. Vota 40, vota 40, vota 40, vai. Vota 40, vota 40, vai.